Comissão Verificação Dados Veteranos Município, Cova-Lima, verificou-ne dados para o candidato veterano, Rihun Waluresin. Para a RTT, presidente da Comissão Verificação Dados Veteranos Município, Cova-Lima, Francisco Rutel Sarmento, Lamesa Cateten, candidato veterano, Iacova-Lima, Neberizista, Onahamutuk, Rihuncia, Atosiane Noluresin-Tolo, no fórum verifica Rihun Waluresin. O presidente da Comissão considera dados para o candidato veterano, Sirane, Fote-Russi, Posto Administrativo, Sira e Iacova-Lima, Mabedados Baragliu, Retan e Sucurua, Hanessan Sucudebos, Rolior. Entretanto, ter lista a verificação dados e a posto administrativo Rihun, e a posto administrativo Ruhamak, hototal, dados veterano Baragliu, makhanessam posto administrativo Suae, no Jumalai, hototal, veterano, Hamutuk, Rihun Waluresin. Verificação, badados veteranos, Iacova-Lima, Hahu, Ihaloran Sanoluresin-Lima, Fulano-Tobro, Tinar-Rihun-Rua, Sanoluresin-Sia, no Seremata, Ihaloran-Tolo, Nulu, Fulanzonho, Tinar-Né. Rússi, Cova-Lima, Carlito dos Reis, Bayer Teteli. Rússi, Cova-Lima, Alistair.